Salve guys, beleza? Liminha aqui e galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo o vídeo do meu PC galera, do meu primeiro PC E galera, já vou avisar aqui rapidão, porque lá no site roxo né, na Twitch, vai ter eu jogando com ele tá, logo hoje mesmo Vai ter lá eu jogando com o meu novo PC, meu primeiro no caso E galera, nesse vídeo eu vou mostrar todas as especificações do meu PC, o gabinete, tudinho certinho E galera, antes de eu mostrar tudo isso, deixa o seu like aí embaixo, deixa o seu like, que vai ajudar muito E também galera, se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra ser notificado de todos os vídeos E é isso galera, deixar de enrolação, bora lá né Aqui galera, o meu processador é um Ryzen 5 né, 3600 E galera, aqui ó, pra vocês verem ó, AMD Ryzen 5, 3600, tá? Certinho? E galera, minha placa mãe é essa aqui ó, Gigabyte A300M, tá? É isso E meus dois pentes de memória, tá? Da HyperX, ó, dois pentes de 8, tá? Pra dar 16, tá? Aqui, nas memorinhas, ó, dois pentes da HyperX Aqui certinho, de memória RAM E minha placa de vídeo galera, é uma Galaxy, tá? Aí aqui ó, Galaxy é uma 1650, tá? Minha placa de vídeo E é, ela tem 4 de GB E minha fonte galera, é uma PS, né? PSG500B, tá galera? 80 plus, tá? 80 plus bronze, né? É isso E galera, agora eu vou ter que abrir essa caixona gigante aqui Mas eu vou cortar, porque é pra ser mais rápido, pra mostrar o gabinete E eu também não quero fazer um vídeo muito longo, tá? Porque vai ter lá tudo na Twitch certinho, tá? E é isso, eu vou abrir aqui a caixa Então bora lá! Então galera, voltei Tirei o gabinete, né? Da caixa, né? E galera, eu tirei o vidro temperado aqui Ele tá aqui, ó, o vidro temperado E galera, aqui é meu gabinete, tá? Ó, aqui tem o cooler, né? O cooler lá da que vem da MD Memo Aqui as memórias da HyperX Aqui a placa de vídeo Aqui as 3 ventoinhas, né? Que é aqui da frente E galera, aqui em cima Dá pra colocar duas ventoinhas Um water cooler no processador ali Aqui dá pra colocar uma ventoinha Duas aqui embaixo, duas ventoinhas E aqui tem, né? Também a fonte, né? E esse aqui não tem o SSD Ele tem o HD, tá galerinha? É HD, tá? E é isso, véi? É isso aqui, né? O gabinete, tudo aqui certinho Essa entrada aqui, ó Dá pra tirar também Muito legal Aqui tem os negocinhos certinho E é isso, galera Foi isso, né? O PC É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, né? É um vídeo bem rapidinho, né? Só pra mostrar, né? Que é uma nova aquisição E galera Quem assistiu até aqui Ó, já vou deixar um spoiler Vai ter um vidinho lá Explicando como participa do sorteio Da revistinha do Batman Que é a Picareta Zero Delay Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí embaixo E valeu Falou É nóis Tchau Tchau